Muito barulho para muita indignação. Os trabalhadores da construção civil foram às ruas hoje se manifestar contra o ajuste fiscal promovido pelo governo federal e contra o projeto de lei que pretende legalizar a terceirização das atividades fins no Brasil. Um dos principais motivos do protesto são os ajustes fiscais que estão sendo promovidos pelo governo federal e estão sendo aprovados no Congresso Nacional. Outro motivo é a crise econômica que está causando demissão no setor. Desde o início do ano, cerca de 2.700 trabalhadores da construção civil foram demitidos. E de acordo com o sindicato do setor, todos os dias cerca de 50 trabalhadores assinam a rescisão contratual. Que possa ter geração de emprego, não tirar direito que trabalhador tem. O protesto faz parte da mobilização que está acontecendo em todo o país por diversas categorias de trabalhadores. Interditou todas as vias de um dos sentidos da Avenida Freixerafim e os seus cruzamentos no centro da cidade. O protesto reuniu outros setores trabalhistas. Se não tiver uma mudança, hoje que o projeto passou na Câmara do Deputado e está no Senado, se o Senado não revessa a situação e apresenta o vetado, não rompe as ruas. Para o sindicato dos construtores, o problema é sério. E as demissões se devem a diversos aspectos, como a demora na liberação de Alvaraz por parte do poder público. O setor da Constituição Civil passa por demissões e demissões fortes. Nós tivemos aí, em números aproximados, uma redução de 6,5% da força de trabalho em cinco meses. É um número alarmante e a gente precisa urgentemente combater isso para que não tenhamos uma perda de empregos tão forte como temos visto. De acordo com ele, o setor está sendo seriamente afetado com a política econômica que vem sendo desenvolvida atualmente. Na área econômica, o Brasil precisa aprender a crescer via investimento e não apenas via consumo, como foi nos últimos 20 anos.